Olha o tamanho da espinha na ponta do nariz! Ninguém merece, né? Olha! Que horror! Olá, meu nome é Everson. Você tá bem, você tá legal? Eu quero saber. E hoje a gente vai falar sobre maldade na internet. Namastê, p***. Pois é. Parece que o bicho tá pegando de uma forma muito mais quente, de uma forma muito mais maldosa mesmo na internet. A gente já tá cansado de saber que a internet é terra de ninguém. Aqui as pessoas fazem o que querem, falam o que querem, ofendem as pessoas. Mas peraí, vamos parar pra pensar que tudo tem um limite. Olha, a gente tá sempre vendo uma coisa ou outra. A gente falando mal, a gente fazendo fofocaiada. Isso até que é normal, a gente passou a entender. Só que quando ultrapassa o limite do aceitável, a gente tem que parar pra pensar se você, além de estar fazendo alguma coisa que é contra a lei, talvez esteja destruindo uma vida. Olha, eu não vou ficar falando de que uma pessoa clama da outra, ou de coisas assim. Mas eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu não conhecia, passei a conhecer essa semana, porque essa menina foi atacada de todas as formas mais baixas, de forma tão absurda, que eu não tive como ficar quieto. Não vim aqui pra defendê-la muito pelo contrário. Mas, eu tenho que admitir que eu não gostei de ver e de ler algumas coisas que foram citadas sobre essa pessoa. Porque, já falei, tudo nessa vida tem um limite. Então, tá, vou te explicar mais ou menos o que aconteceu com essa menina. O nome dela é Bianca Andrade. Ela tem um blog muito famoso chamado Boca Rosa. Tem página no YouTube. Tem página na fanpage do Facebook. Ela tá em tudo quanto é lugar e, mesmo assim, eu não a conhecia. Ah, mas não conhecia por quê? Porque eu não fico acompanhando meninas que falam sobre maquiagem e meninas que falam sobre comprinhas. Conheço algumas porque conheço, mas não acompanho. Esse não é o tipo de vídeo que eu gosto de assistir. Mas o fato de não gostar de assistir esse tipo de vídeo não significa que o trabalho não seja muito bem feito, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enfim, essa menina foi contratada recentemente pra fazer um trabalho de maquiagem numa noiva. E não apareceu. Quer dizer, apareceu, mas estava atrasada, fez de tudo pra ajudar, mas no final das contas não deu certo. E foi um... Ó, abafa. Eu sei que a pessoa que a contratou divulgou alguma coisa falando que ela não prestou o serviço pela qual ela foi contratada. E aí as pessoas começaram a xingar essa menina Bianca de tudo quanto é nome. Mas, gente, foi de vagabunda pra baixo. E olha, se ela errou, eu acho que ela errou, ela tentou pelo menos consertar. Não sei, eu não posso ficar falando sobre o assunto em profundidade. Porque eu não estava lá e eu não conhecia essa pessoa. Mas eu posso sim falar sobre essa maldade que as pessoas praticam na internet. Gente, ela errou. Esse é um problema entre a noiva e ela. Algumas pessoas podem até falar, poxa, mas ela não foi profissional. Ela não fez o que deveria ter sido feito. E aí eu concordo. Porque o limite do aceitável é ok. Não prestou o serviço de forma coerente. Agora chamar a menina de tudo quanto é nome. Deixar claro de que ela é uma vagabunda, rampeira pra baixo. Aí já não dá, né? A gente tem que ter um pouco mais de simancol. Então meu vídeo não é nem pra defendê-la em relação ao que aconteceu com ela, com essa noiva. Mas defendê-la sim em relação ao que aconteceu com esses xingamentos sem propósito. Porque as pessoas precisam parar pra pensar. Que além disso ser um crime e a pessoa pode ser processada sim por isso. Ela também pode estar fazendo muito mal a pessoa que está do outro lado. Porque você não sabe se uma pessoa tem depressão. Se uma pessoa está com a autoestima baixa. Você não sabe o que se passa do outro lado. Mas de qualquer forma, a gente tem que estar sempre alerta. E sempre tendo que tomar muito cuidado com o que a gente faz. E olha, ela não é única em relação a isso não. O que tem gente que me xinga de tudo quanto é enorme. Pelo simples fato de eu dar a minha opinião. E olha, pra falar a verdade, eu estou um pouco me lixando. Eu vou dormir na pia cada pessoa que fala sobre a minha sexualidade. Que fala sobre o meu gosto musical. Que fala sobre o meu trabalho. Que fala sobre minhas viagens. Que fala sobre minha família. Que fala sobre mim. Que fala sobre o meu tom de voz. Estou um pouco me lixando pra isso. Mas eu poderia fazer alguma coisa. Não poderia. Só que eu ainda bem tenho a minha estima muito alta. Está muito lá em cima. Mas e se eu estiver com depressão? E se um dia eu ficar mal? Será que isso não vai me fazer mal também? Então eu já enrolei demais. Já falei muito. E o recado está dado. Vamos parar com tanta maldade na internet. Se a gente tem esse espaço pra semear o bem. Se a gente tem esse espaço pra mostrar coisas boas. Pra ensinar. Pra divertir. Pra fazer só o bem. Por que não ser esse tipo de pessoa? Por que as pessoas ainda gostam de mostrar o pior do que elas têm? O suprassumo da maldade. O suprassumo de ser um cocô. Um cheat de pessoa. Hum, é isso. Ó, vamos então semear o bem. Vamos parar de ficar atacando as pessoas. Que eu acho que todo mundo só ganha com isso, tá? E você, o que pensa dessas maldades na internet? Você por acaso já passou por isso? Você por acaso já praticou algum tipo de maldade? Eu tenho que admitir que eu já fiz alguma coisa que foi um pouquinho maldosinha. É, falei mal uma vez de uma cantora. Mas não falei mal dela não. Eu falei mal das coisas que ela falou. E por isso fui atacado até dizer chega. Mas e você? Você é do tipo de pessoa que ataca e pega feio mesmo quando você vê alguma coisa errada? Ou você é do tipo de pessoa que defende e tenta ficar neutra em algumas situações? Ou pior, você já passou por esse tipo de coisa? De ser xingado? De ser detonado? E não tem nem possibilidade de se defender? Enfim, um monte de pergunta. Responde aí porque eu quero saber. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Tchau. Tchau.